MÚSICA 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 O caminho desta vida, muito espinho eu encontrei Mas me calou mais fundo do que isto que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu se esdei Vendo a morteira fechada, meu menino eu camisnei Apiei do meu cavalo, um lanchinho no verachão Vindo uma mulher jurando, de saber qual a razão Foi ali no meio tarde, vejo a cruz no estradão Embatou o meu filho, foi um bom sem conhecimento Lá com as bandas de ouro fino, levando o lugar do seu pai Quando eu passo na ponteira, até vejo a sua imagem O seu cantido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto peguei, desejando me mandar A cruzinha do estradão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Nem que no meu cabeçom eu precise ir atrás Neste pedaço de chão, que é verde, eu não toco Edo? 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 Estão fazendo um toque assim, né? Caraca, mas esse negócio está descendo. A gente está descendo, né? A gente está descendo, né? Como é que é que é esse? Olha. 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 Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Encontratando esse spot de piscina. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?